Nem pense em instalar câmeras, sistema de segurança e qualquer tipo de iluminação na sua casa sem conversar com a Instaladora Elétrica Souza. Eles também fazem iluminação decorativa, direta, indireta, com LED, super LED e muito mais. E essa loja aqui é a Companhia da Luz. Aqui você vai encontrar uma infinidade de lustres, pendentes, arandelas e muito mais. E é uma loja parceira da Instaladora Elétrica Souza pra você. Essa é a dica, aproveite!